Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus, inicio minha fala. Bom, gente, eu vou começar hoje, né, 23 de abril, comemora o Dia Mundial do Livro. É uma ocasião para celebrar a importância da leitura dos livros para promover o respeito aos direitos dos autores. Que o Dia Mundial do Livro possamos celebrar a magia das palavras, o poder de transformar da leitura e o respeito pela criação literária. Cultivando um mundo onde cada história seja valorizada. O desenvolvimento e hábitos permanentes da leitura são um processo constante, que começa no lar a perfecer. Na escola e fora, através da influência, atmosfera cultural geral dos esforços conscientes da educação das bibliotecas públicas, Pedro Bandeira. Bom, gente, com certeza, né, pessoal, sabe, antes não tínhamos computadores, né, você tinha que se adentrar. Nas bibliotecas, pegar livros, né, levar, com certeza, como muitos de vocês fez isso aqui, não era fácil, gente, estudar. Hoje é muito mais fácil, mas parece-me que as coisas não andam muito assim, né, pessoal tem que mostrar mais interesse, né, dar livros na escola para as crianças levarem, esse tipo de coisa assim. Dá para promover muito na educação. E vou também mudar um pouco o foco aqui, mandar um abraço para o Kikão, viu, Kikão? Você é um dos mentores de eu estar aqui, muito obrigado por sempre nos acompanhar e nos direcionar. Muito obrigado pela amizade. Bom, gente, eu vou passar também uns vídeos da Praça Pedro de Toledo. Vocês podem observar que nós temos, como eu venho falando sempre na Praça do Carmo, a Praça Pedro de Toledo aí, ó. Gente, é complicado, porque a prefeitura vem, tira, eles voltam. Não temos, né, agora vai ter sexta-feira aí um consultório tipo itinerante que vai na praça, na rua. Só que eu não vejo, gente, é onde vai chegar, porque essas pessoas precisam de ajuda, você tem que levar para uma clínica, porque são doentes, a gente sabe que é da orgadição, sou voluntário de São Pio, o pessoal sabe, os que querem a gente leva, mas não querem. Então é complicado. Eu espero que a prefeitura esteja certa, mais uma vez, que acolhe esses irmãos, né? Então é isso que a gente espera. E vou falar também, nós temos lá da Rua Pau Brasil, para vocês verem, gente, quando o poder público chega, a coisa fica bonita. Olha isso aí, gente, a rua estava baixa, eles aumentaram a rua, pôs essa fresa de asfalto aí na chácara. A água corria no meio, e cada buraco danado, olha como que ficou aí. Esse aqui, o pessoal, só o que não sabe, é dessa rodovia que liga a antiga usina Zanin, que é a Raiz ali atrás, ali a primeira. Então, gente, os moradores agradecem. Aí você vê o poder público chegando nas casas das pessoas, que são gente que mora ali, praticamente dentro da cidade, né? E não chegava, né? E, graças a Deus, a gente só quer agradecer à secretária Renata, por tudo que ela está fazendo pela cidade, a população agradece, ela esteve lá e mandou, o serviço está pronto. Agora também, nós vamos partir para outra, que na Salmo Noel Brasil Bueno, que já é outra coisa, né, gente? Vamos falar de farmácia agora. Bom, falou, passou outro, Recanto os Nobres. Estão fazendo também, né? Nós pedimos, está fazendo, só que eu acabei de mandar uma mensagem para ela, não acabou tudo ainda, tem bastante coisa para fazer, chamaram nós lá. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha ido lá, já tinha ido a um certo ponto lá, é, muito bonito lá, e estão fazendo a parte que chega lá. Vocês podem ver que é poste de fora a fora. Imaginem vocês se iluminasse isso aí, que maravilha que ficava. E muitas famílias, gente, parece uma vila. Lindo demais, lindo demais, lindo demais. Vamos ver se a gente consegue iluminar também. Vamos pedir aí, fazer esforço para que ilumine. Porque as pessoas, gente, que moram, é família igual nós, trabalham aqui, na cidade, vai para a chácara morar. Então, é muito bonito, gente. A gente vê que as coisas estão acontecendo. E vocês sabem que em Araraquara nós temos uma máquina, uma patroa só, e já me falaram quilometragem de estrada não pavimentada, é muito, gente. Acho que é coisa de mil para lá, tipo assim. É muita estrada e precisa sempre de uma efeitoria. Bom, acho que o prazo está acabando já o tempo, e a farmácia solidária, que eu tive o privilégio de ver nascer. Farmácia solidária, que é onde você leva a sua receita, que o médico passa e você pode pegar seus medicamentos. Então, gente, é umas coisas que nós temos na cidade que não pode acabar. E, com certeza, vai passar aqui, vai ter verba para isso. Vocês sabem a dificuldade que a população tem. E, para terminar, falar de saúde, é agradecer a Santa Casa pelo que faz. Eu tenho gente que me procurou, que já pôs duas próteses, gente. Duas próteses já no quadril. Isso não é barato. Eu só quero agradecer, através da Eliana, o Jefferson e a Chuda, pelo que fazem pela nossa cidade. Uma boa tarde a todos.